Creide, fiz a maquiagem do tutorial que nós assistimos, dos tal dos contornos, mas parece que não deu certo, louca! Em pouco mais de um minuto de duração, o vídeo mostra de forma bem humorada o dilema de quem se aventura a seguir um tutorial de maquiagem. A autora Daiane Lima visitou a TV Educativa e nos contou como surgiu a ideia da gravação. Esse vídeo foi feito ao acaso mesmo, como eu sou maquiadora e trabalho nessa área e estava tentando me colocar no mercado, eu comecei a fazer alguns vídeos, live e tudo mais. E aí um dia, quando eu fui num domingo, no dia 29 do mês passado, eu saí jantar com as minhas filhas e me arrumei correndo tudo, fiz uma maquiagem rápida. E aí quando eu cheguei em casa e me olhei numa luz boa, eu vi que eu estava toda marcada. E aí me deu um estalo, eu falei, hum, vou fazer um vídeo porque as mulheres elas têm essa dificuldade de fazer contorno, fazer uma maquiagem bem feita e acabam fazendo umas cacas na cara, né? Eu fui lá, dei uma reforçada na maquiagem e fiz o vídeo e foi totalmente espontâneo. E aí deu no que deu, viralizou. No dia seguinte ao que foi postado nas redes sociais, o número de visualizações já havia passado de 10 milhões. Até a cantora Cláudia Leite compartilhou o vídeo no Instagram e disse que queria conhecer a responsável pela maquiagem. Fiquei chique demais, Cláudia Leite compartilhou, o Ceará também do Pânico compartilhou, então foi bem legal. Eu tive um encontro virtual com Cláudia Leite, ela já é minha amiga agora, mas foi bem legal com ela também, então estão se abrindo portas na minha área de maquiagem. A convite de uma marca de cosméticos, Daiane viajou para São Paulo. No próximo domingo vai participar de um programa exibido em rede nacional. Atualmente ela mora em Santa Catarina, mas é daqui de Ponta Grossa. Sou nascida e criada aqui, como diz o povo, mas estou morando em Santa Catarina, mas amo minha cidade de paixão. Saí daqui faz pouco tempo, então sempre estou aqui, nunca larguei minhas origens, adoro o povo de Ponta Grossa. E depois de virar uma celebridade da internet, ela pretende investir nessa área. A ideia agora é ali alimentar a minha página do Facebook, é Dai Lima Makeup, me sigam lá. No Instagram também, é arroba DaiLima82. Não deixem de me seguir. Lá tem bastante vídeos, vou também canalizar agora para o canal do YouTube, né, para poder ter mais visualizações. Enfim, agora eu vou para a Sara, já que se abriram as portas, vamos aproveitar. Olha isso, gente! E a boca que disse que era pormentar para ficar sexy! E a boca que disse que era pra ficar sexy!